Música Maior poluição dos mananciais demanda novos investimentos em tratamento de esgoto e na expansão do abastecimento de água. Aumento do consumo per capita no Rio Grande do Sul ultrapassa a média nacional e exige mudança de comportamento. Se nós realmente não nos conscientizarmos disso e deixarmos a questão de que possamos consumir de qualquer forma e simplesmente as empresas de saneamento que deem conta de fazer novas captações, novas tubulações, novas estações de tratamento, nós vamos nos deparar a ter escassez de água sim. Para garantir o abastecimento de água nos próximos anos, o TV Repórter mostra iniciativas eficientes do uso racional da água que além de preservar o meio ambiente, geram economia hidráulica e energética e apresenta as diretrizes do primeiro plano estadual de recursos hídricos, idealizado para garantir a qualidade da água canalizada. Toda vez que tu for usar água, tu lavar a louça, escovar os dentes, sempre deixar a tonela fechada, só abrir quando for necessário, né? Aí sabor a louça com a água e depois enxaguar com outro negócio de água ali para não ficar com a torneira aberta. Eu gosto de colocar alguns baldes quando chove para poder a água cair lá. Lava roupa também, racionadamente, né? E lavar roupa eu ponho num balde de molho para depois reduzir a água na máquina. E usar o mínimo possível de lavar calçadas, essas coisas. A água da piscina das crianças agora no verão, a gente utiliza, quando ela começa a ficar um pouco mais velha, a gente utiliza para limpar o pátio, para lavar carro. Estas são dicas para economizar água já conhecidas da população. Mas ainda há pouca gente que utiliza esse bem finito de forma racional. O gaúcho gosta muito de ligar o chuveiro, deixar a água corrente para que ela chegue na temperatura adequada, muitas vezes para aquecer o seu banheiro. E só isso são realmente um volume muito grande de litros de água que a gente no todo dia poderia estar economizando. A falta de conscientização, educação e conhecimento sobre o tema tem contribuído para o aumento da poluição dos mananciais e o maior consumo de água, especialmente nas estações mais quentes do ano, quando o nível dos rios diminui. A cada ano o percentual ou o volume de água gasto por pessoa cresce, por pessoa. Isso nos dá a entender que a gente não está muito conscientizado, não. Que na medida que nós estamos fazendo mais estações de tratamento, na medida que nós estamos disponibilizando mais água, nós estamos gastando mais. Segundo Ellen, o consumo de água para higiene pessoal, alimentação e limpeza da casa está chegando a 250 litros diários por pessoa no Rio Grande do Sul. Mais do que o dobro do volume que preconiza a Organização Mundial da Saúde, que é de 110 litros. Atenta a isso, Juliana resolveu fazer a sua parte. Há cerca de quatro anos, ela reaproveita e economiza água em casa. Comecei com o pequeno, escovar os dentes com a torneira fechada, banho rápido, cuidar na hora de lavar a louça, sempre primeiro lavar para depois enxaguar e assim por diante. Até que veio a ideia de usar o último enxago da máquina de lavar roupa para limpar a casa. A mudança foi estimulante para a Juliana tomar outras iniciativas. Eu comecei a cuidar do lixo seco, eu uso o saquinho de jornal para botar o lixo seco, comecei a reaproveitar caixinha de leite para fazer algum tipo de artesanato, para dar de presente de Natal. E aí eu estou fazendo, agora eu estou no momento que eu estou começando a me preocupar com lixo orgânico. Renan também descobriu uma alternativa eficiente para reutilizar a água. O cultivo de um teto verde substitui o uso de rede pluvial e cloacal, diminui o volume de resíduos encaminhados para aterros sanitários e proporciona um ambiente mais agradável para trabalhar. As vantagens são a economia de energia elétrica, então a demanda de ar-condicionado vai ser menor, vai ser bem menor do que em uma construção convencional. A questão da reserva d'água, ela vai ter dois benefícios. O benefício também é energético, porque quanto maior a reserva d'água, maior vai ser a evapotranspiração das plantas. O sistema é muito simples. Todo esgoto sanitário e os resíduos orgânicos são encaminhados para o vermifiltro, onde é feita a compostagem. Sem adição de produtos químicos, a água segue para o telhado verde laminado, que funciona como um lençol freático. No caso, ela vai escorrer na torre verde, que é uma estrutura que é coberta de vegetação, e dentro dela ainda tem algumas minhocas que vão limpar as eventuais impurezas que tenham passado na primeira etapa. Então, essa água vai irrigar o telhado de uma maneira extremamente rica em nutrientes, e as raízes das plantas no telhado vão reter as impurezas que ainda restarem na água, fazendo com que ela possa ser reaproveitada depois para fins não potáveis. Depois, essa água, e mais a coletada pela chuva, gotejam até o chão através de pequenos reservatórios, instalados em meio às folhagens. Durante o processo, as raízes das plantas são irrigadas e a água sai mais limpa. Quando chega na calha, é conduzida para a cisterna e volta a ser reutilizada nos sanitários e na irrigação. As pessoas querem economizar mais em água e mais, elas querem não simplesmente a economia no sentido financeiro, mas também a economia para, em momentos de crise, ter aquela água. Com o telhado verde, a conta de água da empresa baixou de R$ 260 para R$ 60 por mês. Para cultivá-lo, a cobertura deve ser impermeabilizada, a fim de evitar infiltração e suportar 250 kg por metro quadrado. Toda vez que Fabiano levava o carro para lavar em estabelecimentos convencionais, a quantidade de água empregada lhe incomodava. Foi quando resolveu montar uma lavagem ecológica. O novo método utiliza apenas um copo de água para dissolver os produtos usados. A economia virou negócio. A lavagem ecológica, além dos produtos serem biodegradáveis que não agridem o meio ambiente, ela tem um efeito de proteção no veículo contra maresia, chuva ácida e raios ultravioletas. Então o carro já sai da nossa loja encerado e protegido e não agride o meio ambiente. Um negócio lucrativo, eficiente e que representa uma economia de cerca de 300 litros de água para cada carro lavado, além de outras vantagens. Como a cera tem um efeito prolongado no veículo, ela permanece nele, Então, cerca de 7 a 10 dias o carro vai estar encerado e protegido contra maresia, cais ultravioletas e a chuva ácida. Em breve, o estádio Beira Rio também será exemplo de eficiência energética e reuso da água. A construção do novo estádio prevê o aproveitamento da chuva. A captação da água pluvial será feita através de 20 das 65 folhas instaladas na cobertura do estádio. As membranas são autolimpantes e reduzem a absorção do calor. Por elas, a água vai escorrer por canos até chegar às duas cisternas, cada uma com capacidade para armazenar 100 mil litros. A água será usada nas descargas dos banheiros e na irrigação do campo e não receberá nenhum tipo de tratamento químico, a fim de preservar a qualidade do gramado. Também estão sendo instaladas lâmpadas de LED, 404 somente no campo. Todos os sistemas são controlados individualmente do centro de comando. A gente vai ter o selo de construção LID aqui, né? Então, é um padrão internacional, uma certificação internacional, né? E o Beira Rio vai ser certificado pós-construção. O próximo passo é modernizar o sistema de lixeiras ecológicas e montar uma central de resíduos. Aqui no Beira Rio, a gente fez um estudo ao longo dos anos e se gera num jogo grande de em torno de 40 mil pessoas, cerca de 30 metros cúbicos de resíduos. Nesses 30 metros cúbicos, em torno de 10 a 15% é resíduo orgânico. Resto de alimento, resíduos dos banheiros, etc. O resto é reciclado. Tem que mapear o resíduo que é gerado no estádio para depois projetar a tua central em relação ao tamanho e ao tipo de resíduos que vai receber. E veja no próximo bloco! Conheça os novos investimentos da Corsã em saneamento e como o primeiro plano estadual de recursos hídricos pode garantir o abastecimento de água.